É que assim, eles comem o feijão que pra gente só sai pra feijoada. Feijoada, é isso. É o preto. É o preto. Eu nem compro outro. Mas é pesadão esse feijão. Ah, não acho não. Nossa, eu come essa mais uma coisa que eu tô falando o seguinte, agora... Mas a raiz não é do Rio, né? Não. Como que ela se sente comendo só o feijão preto? Porque ela gosta de fazer pra mim porque eu gosto de fazer o feijão preto. Eu tô um pouquinho intrigado agora. Porque o feijão carioca, só pra gente ir rapidinho, galera. É o marronzinho. É o que a gente come todo dia, o marron e o feijão. Mas a gente tá acostumado a chamar de feijão preto o feijão de carioca, né? Não, não, não tamo não. O carioca é o marronzinho mesmo. O feijão preto é o de feijoada. Mas lá vocês comem mais qual? O marrom ou o preto? O preto. É por isso que a gente chama de apelida, então, de carioca, né? Não, mas aí é o que a gente come lá que fala de carioca. Não vai se entender. Mas lá é o preto. Não, cara. Lá também tem esse aí. Então, mas vocês comem mais do preto ou mais do marrom? Mais do preto. Mais do preto. A gente come mais do marrom? Tá parecendo o Chaves, cara. Pelo amor de Deus, cara.